Música Estamos de volta com você, queremos mandar um alô aqui para o pastor Paulo Farias Quem fala aqui conosco é uma ovelha dele, com certeza que é a Aline Salles Brito E é que ela mandar um alô aqui a todas as pessoas da área 32 Na pessoa do pastor Paulo Farias, um abraço a todos Normélia pede oração pelo Hudson, ele precisa de um emprego, ele é agente de portaria Vamos orar que o Senhor venha abrir essa porta para você Hudson Abre a porta para Marlene Menezes também, mora em Roraima e precisa também de cura e libertação Vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego, de serviços gerais, também diarista Para Rosilene Ribeiro, vamos orar pela Sônia, ela é de Angra dos Reis, pelo seu filho Daniel Para Jesus libertar ele, porque ele está no mundo das drogas Vamos orar por este jovem, orar com a Nazaré pela vida do Gênesis e da Luana Estão separados também por uma porta de emprego para a sua Nora Vamos orar também pela Andresa e pelo seu casamento Tatiana pede oração, pois se encontra enferma, vamos orar pela vida dela Orar pela Senilda, para uma porta de emprego e também por uma causa na justiça Regina Célia pede pela vida da Suelen, que vai se operar, nós vamos orar por ela Orar também pela vida e os projetos da família da Ellen Lima, aqui de Manaus Vamos orar também pela vida da Giane, ela está na UTI, lá de Boa Vista, Oraima E precisa de um milagre do Senhor, Isaura pela sua restauração Vamos orar também pela graça, pela saúde da sua família E pela Maria Neuza, pela sua família, ela mora aqui em Manaus Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, Pai Que Tu venhas tocar nas famílias hoje, que Tu venhas tocar na saúde hoje Que Tu venhas curar, Senhor, a Isaura Tocar, Senhor, na família da Graça Senhor, fazer a obra na vida da Maria Neuza Estar neste momento ali em Roraima, Senhor Tocando a vida da Giane, que está naquela UTI, Jesus Com cura, nós oramos pela vida da Ellen, Senhor, os seus projetos Venha estar com ela, dá-la vitória Dá-la fortalecimento, Senhor Fortaleça o coração da Regina Célia Dá-la vitória ali pra Suelen Senhor, esteja na causa da Senilda Luta por ela, Pai, nessa causa judicial Abre portas de emprego pra ela De igual modo, Senhor, abre portas pra vida da Rosilene Ribeiro, Senhor De igual modo, Senhor, abre portas para a vida do Hudson dos Santos Lima Senhor, esteja agora também com a Marlene Menezes Senhor, nós oramos, Pai, por esse casal, pelo Gênesis, pela Luana, Senhor Tu és o Deus que restaura Restaura este lar, Senhor Une esta família, Pai Faz a obra na vida da Andresa, do André, neste casamento Nós oramos pela vida da Tatiana, Senhor Venha agora também tocar na vida do Daniel, Senhor Com libertação Tantos jovens hoje que estão opressos pelo vício Senhor, venha fazer a obra, Pai De libertação De cura, Pai É o que nós pedimos, Pai Do Teu santo e poderoso nome, Senhor Nós colocamos a vida de cada um aqui diante do Teu altar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém, amém Você, nesse momento, possa entender Que Deus ouve orações Sabe, nós temos que clamar Deus, Ele ouve pensamentos Mas Ele quer que você clame Que você abra a boca E você fale, amém Neste momento, eu quero terminar abrindo a Bíblia De uma maneira um pouco diferente Eu quero mostrar pra vocês O mais novo membro da nossa família Que é o meu neto Meu neto Pedro Ele é muito lindo Filho do meu filho Pastor Paulo Rogério Pastora Raquel Olha que lindo o Pedro Deixa bem pertinho aí Esse é o nosso bebezinho lindo Da vovó Pedro, Deus te abençoe Meu neto Que você cresça e seja uma benção Nas mãos do Senhor Olha que lindo, né? Aqui tá a vovó Babona Fique com Deus Fique na paz de Deus E fique na graça dEle Amém? Até nosso próximo programa Se Deus assim Filho de Deus Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí E aí Tchau.